Ok, ok! Lola Melnick, se cuida! Ellen Gansaroli, dizem, ainda tem um trelelê com o Eduardo Costa. O web repórter do TV Fama conversou com Ellen Gansaroli, que abriu o jogo sobre tudo, inclusive sobre seu ex, Eduardo Costa. Mas antes, perguntamos a ela se ela sonha em ter um programa infantil, ou se sonha em cantar para esse público. Você sabe cantar? Canto. Tire seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar. Então, ou tipo, às vezes lançar alguma música, assim. Nessas festas que eu vou com os meus amigos, às vezes tem banda ao vivo, tem palco, eu às vezes arranho, né? Subo no palco cantando, posto no Instagram cantando também. Eu gosto, assim, sou afinada, eu curto. Apesar de, assim, ter alguns, tá com a voz um pouquinho ruim. Por causa do ar-condicionado, correria, sem dormir, então fica um pouquinho ruim, fica com a voz ruim. Um pouco fanha, né? Eu tô hoje super fanha, não perde, desculpe. Olha, Cris, o que é que está havendo? Mas, assim, o público infantil é bem forte, assim, na minha vida. Por onde eu passo, que eu viajo o Brasil inteiro, as crianças, as mães, sabe? As mães chegam pra mim e falam, ah, minha filha quer ter a cor do seu cabelo, quer a cor dos seus olhos, né? Então, as crianças, eu tenho essa coisa forte com criança, mas eu acho que é porque eu sou muito menina, né? Silvio Santos está investindo em novelas novamente. Será que Ellen já foi convidada para alguma trama? Quem sabe, né, gente? Já, 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 não deu certo, mas quem sabe, assim, nas próximas, quem sabe Ellen Gansarola estará participando. Não, não cheguei a fazer, não cheguei a fazer, não deu certo, mas eu tenho vontade, tipo, já fiz o filme com o Renato Aragão, eu tenho vontade de fazer. Seja novela para o público infantil ou novela mesmo, eu curto bastante. A Gata ainda falou sobre as férias de fim de ano. É uma pena tirar férias, porque eu não curto tirar férias, não gosto de ficar de férias, não gosto de ficar parada, eu gosto no máximo uns 5 dias, 4 dias, mas eu não gosto de ficar parada, eu sou super ativa, eu sou ativa demais, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer minhas coisas, eu gosto de ter o que fazer. E agora, final de ano, vai ser obrigada a tirar férias, né, se os senhores vai viajar. Espertinho, nosso web repórter, perguntou. Por que, Eduardo Costa, você foi perder um mulherão desse? Foi, perdeu? Não sei se ele perdeu. Você não sabe se ele perdeu? Não, eu não sei dizer, você tem que perguntar isso pra ele, eu não... Vou perguntar se foi ele que perdeu. Agora, o que você encontrou com ele, amiga dele ainda, que ele tá namorando com a Lua? Não sabia que ele estava namorando, tipo, eu não fico perguntando na vida pessoal dele, né, mas a gente se fala, às vezes, por telefone ou WhatsApp, mas tem um tempinho já que a gente se encontra devido à correria, e não sabia que ele tá namorando, mas também, né, gente, tem que namorar, tem que curtir a vida, aproveitar, né? É isso mesmo, Ellen, Eduardo está namorando Lola Melnick. Espera aí, você não sabia que ele tava namorando? Não sabia. E você fala com ele do WhatsApp, no telefone? A gente é amigo, né, colega? Não fico perguntando, tipo, tem um tempo já que a gente não se fala, tem alguns meses, tem um mês, eu acho, um mês que a gente não se fala, não sei quanto tempo tem que ele tá namorando. Mas quando a gente se fala, eu tenho amigos em comuns com ele, a família dele, amigos, pessoas que trabalham com ele falam comigo, é que realmente eu tô numa correria, a gente se falou há um tempinho atrás, mas tem um mês, mais ou menos, que a gente não se fala, tem até que chamá-lo pra dar um oi, perguntar como tá, porque eu acho que se fez parte da sua vida, você tem que, não tem que sumir, né? Eu acho que se a pessoa fez parte da sua vida, conviveu com você, viajou, então você tem que, eu acho, que manter contato. A gente não tá brigado, não estamos brigados nem nada, apesar de que não deu certo, né? Resolvi botar um ponto final, terminar, e já tem, vai fazer um ano já que terminou. Já. Eu gosto da Hélia, porque a Hélia já falou, ela falou assim, não, acho que vai fazer um ano, tá tudo certo, falo com ele todo dia. Pra mim, vou fazer o quê, né, gente? Não deu certo, não quis, então, resolvi botar um ponto final, já tem. Foi em dezembro do ano passado, já. Tem alguém, você é muito assim, Annie, você fala mesmo, não tá nem aí, sorridente, tem alguém que você... Eu sou verdadeira, né? É verdadeira, isso mesmo. Claro, tem coisas que a gente não pode ficar falando tudo 100% aqui, pra não expor determinadas pessoas, né? É verdade. Detalhes a gente não pode, dependendo do quê. Mas, no momento possível, eu sou sincera até demais. E quanto ao Carnaval 2014, será que teremos essa deudade na avenida? E o Carnaval, você vai fazer o quê? Vai desfilar em alguma escola, vai trabalhar em Salvador, 10 dias em Salvador? 10 dias não, vai ser mais. Vai passar, acho que uns 8 dias, 17 dias em Salvador trabalhando. Quantos dias? 17, 18 dias. É, porque eu vou, na verdade, tem surpresa aí no Carnaval, que eu não posso ficar falando muito. Mas, eu vou pra Salvador, vou fazer a transmissão ao vivo do Carnaval, tudo, né? Junto com os outros apresentadores. Mas, eu vou uma semana antes também, pra coisas novas, assim, em Salvador e pra o público de casa mesmo. Vai ser uma coisa bacana. Eu só sei que fecharam bastante camarotes lá, presenças VIPs, lá em Salvador, Caio Castro, Maria Casadeval. Você vai estar no meio, junto ali com eles, hein? Eu não fechei nenhum camarote, assim, se quiserem me convidar a gente, quiserem abrir as portas dos camarotes, estarei lá.